Agora, como é o modelo de segurança e privacidade dos computadores? Será que é muito diferente dos smartphones? Olha, como sempre, dependerá muito do sistema que vem embarcado. O mesmo hardware, ou seja, o mesmo computador pode ser mais ou menos seguro. Ele pode conter um sistema mais ou menos seguro. Mas existe um modelo de segurança que é comum a todos eles, que é o seguinte. Segurança do sistema operacional, comum com smartphones, que é a primeira linha de defesa. O sistema operacional é responsável por fazer cumprir as políticas de segurança e garantir o acesso aos recursos do computador. É muito parecido com o telefone, então acabei repetindo aqui. Caso alguém não tenha assistido a outra live, já sabe aqui qual é. Então é basicamente a mesma coisa. A primeira linha de defesa, o sistema é o responsável, faz cumprir as políticas de segurança, a interação entre software, entre os programas no sistema. Oferece uma infinidade de customizações, isso aqui não tem smartphones, que permitem aos usuários extrair o máximo da capacidade do hardware e do software a favor da sua segurança e privacidade, como eu tinha comentado lá. Só que, eu comentei aqui, né, em itálico é meu comentário, isso não vale para sistemas proprietários limitados propositalmente por uma Big Tech. O Windows, Mac OS, por exemplo, Chrome OS, Firewalls, é uma parte do sistema que regula o tráfego de entrada e saída da rede, é baseado em regras de segurança pré-definidas. É como um guarda que controla aquilo que chega e sai do computador pela internet. E isso é o Firewall, e ele já vem instalado por padrão no seu computador. Em todo o sistema que quer ter o mínimo de segurança, já vem com o Firewall ali embutido, integrado. Embora os smartphones tenham capacidades limitadas de Firewall, eles não são tão abragentes como os Firewalls encontrados em computadores. Firewalls em computadores você pode customizar, você pode deixar ainda mais rigoroso, protege o usuário contra tentativas de exploração remota. Um Firewall robusto protege contra vários tipos de ataque, visão de exploração remota. O Firewall, ele só bloqueia o que chega, o que sai ele não bloqueia. E aí é que está o problema. Aplicativos que já estão no computador, eles não seguem esse filtro rigoroso do Firewall, como, por exemplo, programas da própria empresa que mantém um sistema, que lucra apenas coletando dados do usuário, como o Windows, por exemplo. Os apps da Microsoft, pré-instalados ali, passam batido pelo Firewall, que já estão instalados ali no sistema. Enfim, a gente pode abordar no futuro e ir mais a fundo sobre Firewall, sobre criptografia. Mas por enquanto estamos falando de computadores, tudo que eles têm. E depois a gente se aprofunda. Se você tiver paciência e continuar aqui, se você não é um cara que só está afim de, enfim, arrastar mouse e apertar botão, ou seja, tutoriaizinhos, você quer aprender de verdade, fique aqui, vai ter muito conteúdo ainda. Controle de acesso é similar ao controle de permissões em smartphones, só que são medidas de segurança que determinam quem ou tipo de programa ou processo está autorizado a acessar recursos e informações específicas do computador. É realizado de forma automática pelo sistema. O sistema tem regras pré-definidas que controla, rege, o que cada aplicação vai acessar dentro do sistema, qual pasta que ela vai acessar. Então, computadores também têm ali regras rígidas de acesso. É aquele aviso de permissão que aparece na tela quando o programa está prestes a executar uma ação considerada perigosa. Mas quando existem programas pré-instalados pelo mantenedor do sistema, que simplesmente burlam esse controle de segurança, o que acontece com sistemas de BigTex, de código proprietário? Elas pré-instalam, pré-carregam aplicativos que burlam esse controle de acesso, que elas mesmas desenvolveram. O sistema é delas. Criptografia. Criptografia é o processo de conversão de dados em código para protegê-los contra acesso não autorizado. Criptografia embaralha o conteúdo, transforma em código de tal forma que não é possível se obter o conteúdo por trás daqueles códigos sem uma senha, sem uma senha de autenticação. E os computadores têm a capacidade de criptografar todo o disco, como eu disse, o que proporciona uma camada extra de segurança em caso de perda ou roubo do computador. Você perdeu o seu computador. Ou se alguém tentar invadir o seu computador localmente, ele estiver desligado, o indivíduo, olha, ele vai penar para conseguir isso aí. Olha, ele vai ter que pegar alguns supercomputadores, algumas centenas de supercomputadores, para poder quebrar essa criptografia. Ou ele pode atacar você, né? Tentar pegar sua senha, colocar uma arma na sua cabeça, enfim. Mas se ele não encontrar você, a criptografia irá proteger seus dados tranquilamente. E eu não estou me referindo ao BitLocker, tá? Que é uma solução de código proprietária da Microsoft, assim como o sistema num todo, né? E aí, como que aquilo está sendo implementado com segurança, a gente não sabe. Ou o falle-vault da Apple também, né? Então, sistema para computadores tem um modelo de segurança, mas os fabricantes, os mantenedores do sistema, fazem o possível para quebrar um pouco essa segurança, né? Mas nem todos os sistemas para computadores são assim. Autenticação. Autenticação do usuário é o processo de verificação da identidade de um usuário para concedê-lo acesso ao sistema ou recurso. É quando você digita a sua senha para acessar o seu computador, por exemplo. Aqui dá autenticação. No Windows e MacOS você não vai encontrar isso, mas no Linux, para cada ação, digamos, perigosa, que o sistema considera perigosa, de acordo com as políticas de segurança no sistema, ele pede a senha. Então, o usuário tem que digitar a senha. E isso garante que esse, se tiver um malware, ele só será executado se o usuário permite. Já no Windows e no MacOS é diferente. Virtualização. Capacidade de virtualizar outros sistemas dentro do sistema principal permite ao usuário isolar não só programas, mas um sistema inteiro, bem como regras de controle de acesso, autenticação e firewall. Você pode instalar o Linux dentro do Windows. Você pode instalar o Windows dentro do Linux. Você pode ter toda a segurança do Linux dentro do Windows, através da virtualização, algo que não tem em smartphones. É uma excelente forma de compartimentar atividades, atividades que você quer não deixar no Windows, você pode fazer no Linux, através da virtualização, através de máquinas virtuais. Pets e atualizações de segurança. São atualizações de software que abordam, que visam abranger as vulnerabilidades de segurança em sistemas operacionais e aplicações. Atualizações de segurança são muito importantes. em qualquer sistema. Tem no Android também, mas a frequência e escopo das atualizações de segurança em computadores é muito mais abrangente do que em smartphones. Muito mais duradouros. Smartphone você compra hoje, e sei lá, daqui a um tempo já era, não tem mais atualização. Quer dizer, o Windows também tem esse problema, né? Não vale para o Windows, mas ainda é melhor que o smartphone. O Windows ainda deixa ali, sei lá, três, quatro, quatro anos no máximo. Agora, eu coloquei até esse comentário aqui, o computador Linux de 2009, continua recebendo atualizações, mesmo sendo arriscado, porque o hardware pode conter falhas. Não recomendo que você utilize a hardware antiga, mais de sete anos, porque pode conter brechas em hardware, falhas de segurança em hardware. Agora, e o seu Samsung de 2018? Provavelmente já nem recebe atualizações de segurança, enquanto computador sim. Você instalou o Linux, você vai continuar recebendo atualizações constantemente, daquele sistema. Então, esse é o modelo de segurança de computadores.